Vamos lá, pra galera que perguntou aí como é que eu faço as minhas telas sem a moldura e também pra esse período aí, né, de pandemia que não dá pra comprar, dá pra gente fazer sem muita frescura e tal, fica com uma qualidade muito semelhante e aí depois você pode enquadrar aí da maneira que você quiser, que aí fica muito mais fácil, tá? Então assim, ó, eu uso primeiramente, eu não tô me importando com marca, tá? Mas eu uso uma massa corrida, nesse caso eu não dou preferência se vai ser uma massa de PVA ou uma massa acrílica, mas é melhor que seja uma massa acrílica, beleza? Então assim, um pouco de massa acrílica, a gente vai fazer, assim, duas partes de massa acrílica pra uma parte de cola branca, porque a cola branca ela vai servir pra selar a trama do tecido, tá? Isso é essencial, então a gente bota aí uma merreca também. Aí a gente pega ou uma base acrílica, tinta, ou a gente vai pegar aí uma tinta acrílica, não tem problema se for externa, é que a base já é um pouquinho mais preparada, né? Fica um pouquinho mais acetinado pro trabalho final. Ah, desculpa. Pra quem não viu, quem não conhece essa massa aí, também você pode usar o gesso acrílico, tá? É até mais indicado também. Então ela tem essa textura aqui, ó. A massa tem mais ou menos a mesma textura. Bom, beleza. Agora, a tinta é justamente pra dar uma cor a mais, há possíveis falhas que possam vir a ter nessa nossa mistura, já que a cola é transparente, então vai deixar a massa um pouquinho mais translúcida. Aí a gente vem com uma tinta bacaninha pra dar uma cor, uma tinta pode ser externa ou interna, se você quiser ela um pouquinho mais acetinada. Aqui você tem que tomar cuidado com a viscosidade, porque a ideia é justamente essa mistura entrar na trama do tecido, né? Então, por essa razão, se ficar muito firme, acrescenta um pouquinho mais de... Pode acrescentar um pouquinho de água ou um pouquinho mais da tinta diluída. O bacana é que esteja assim, ó, ao ponto de poder pegar também com um pincel. Beleza? Bom, aí... Ó, aqui eu tô usando um papel panamá, mas você pode pegar qualquer tipo de papelão. Porque se você utilizar uma tela feita num tecido e não tiver ela de uma forma plana, né, já que a gente não vai ter aí a moldura, fica ruim aí pra gente trabalhar com a pintura, tá? Então, o ideal é que faça justamente isso. Que você pegue um papel firme, não faz mal se ele for mais poroso, se ele absorve ou não. Eu só tô umedecendo um pouquinho, pra que eu não tenha que gastar muita cola. Aí eu jogo uma colinha básica, cola branca, tá? A cola que eu tô usando é cola de... De... Cola escolar. Essa cola não precisa preencher tudo, que a gente vai trabalhar ainda com aquela mistura que vai acabar entrando na trama e colando nesse material. Então, é só pra prender primeiramente e eu poder esticar o tecido. E agora bem, o tecido não precisa ser um algodão nobre. Cara, eu tô usando aqui, ó, um pano, desses que você compra em lojas, assim, baratinhas. O que eu curto, pelo menos pra mim, é que tenha uma trama um pouquinho mais aberta. Pra que a mistura possa entrar. Porque senão a gente vai encontrar aí uma certa dificuldade, acaba usando mais produto, enfim. Então, vamos lá. Vou até pôr da parte pintadinha aqui, pra ver como isso não vai interferir em nada. Beleza. Só pra dar uma... Uma prendida, assim. Depois você corta o excesso aí. Eu vou fazer sem qualquer tipo de... De corte e acabamento. E depois eu mostro o acabamento aí. Então, vamos dar mais uma mexidinha ali. É possível... Como eu tô fazendo uma coisa meio... Meio no improviso, ó. Que a gente encontre alguns... Alguns pedacinhos aqui, ó. Então, a gente... É legal dar uma misturada bacana. Não assim... De qualquer jeito, como eu tô fazendo, tá? Legal uma umedecidadinha. A cola que a gente utilizou aqui, ela não vai servir somente como uma... Pra grudar no tecido. Mas ela vai impermeabilizar o tecido quando a gente utilizar, obviamente, a tinta. E aí a gente manda a bala. Aqui, eu faço assim. Eu passo primeiramente num sentido. Depois que eu senti que a trama já absorveu bastante aí do tecido, da tinta. Aí eu viro. Cuidado com as ondas aqui, tá? Aí eu passo num outro sentido. Eu vou adiantar aí o... O vídeo. Pra gente não demorar. Galera, na preguiça, pode usar também uma espátula. Pelo menos pra espalhar um pouquinho primeiro. Tá? E depois a gente dá continuidade com o restante. E aí, bora lá. Então, ó. Aí o que eu tava falando. Eu venho primeiramente num sentido só. Pra que a trama absorva essa nossa mistura aí. Depois, aí eu brinco num outro sentido. Vertical e horizontal, tá? Pra que a trama também absorva em alguns pontinhos que não tem. Enfim, sem dó. Pode colocar bastante. Por que pode colocar bastante aí? Ela vai demorar um pouquinho pra secar. Vai demorar aí umas duas, três horas. Legal é de um dia pro outro, né? Eu deixo de um dia pro outro. Mas, nesse de um dia pro outro, eu volto e coloco mais uma camada, tá? Se você quiser usar um primer, tipo, usar uma base acrílica acetinada ou algo do tipo. Um vernizinho, também mais acetinado, depois que tiver pronto. Beleza. Aqui, depois de uma segunda mão e esse tempinho pra secar, ela tá pronta. E ela vai tá firme nessa posição. Aí, pergunta. Preciso fazer no tecido? Não. Ó. Dá pra fazer no papel. Direto. Aqui eu fiz uma, deixei uma pronta. Tá? Só um pedacinho aqui. É... Dá pra fazer no papel? Dá. Porém, esse papel, ele vai absorver o líquido da mistura. E, na secagem dele, ele acaba entortando. Sem contar que a absorção da tinta, se não houver um primer, um selador um pouquinho melhor, pode absorver e tirar um pouquinho da qualidade, enquanto cor, né? Da vivacidade delas e tal. Mas dá de boa. Até porque, ó. Essa aqui, eu já fiz. A gente não consegue visualizar muito bem aí a textura. Mas, depois, aí vai de cada um. Pega uma lixinha d'água. Simplesinha. E a gente tira só o excesso. Acabou. Tá? E lisinho. E aí, dá pra você fazer o seu trabalho. Às vezes, a gente gasta mó grana em função de uma tela muito grande. Mas, grande parte desse valor é em função da moldura. E, às vezes, você quer utilizar sem a moldura. Tem dificuldade de colocar num cavalete. Ou eu prefiro fazer, assim, num espaço pequeno no meu cantinho. Então, vale a pena de cair. Beleza? Falou! E aí, ó.